E se é o Salatiel, caralho, só lança as braba O que modifica o beat é o Mano Lodge O Magnifico O Magnifico É o DJ Mano Lodge É só as braba Aê! Bem novinha, poupa ele funk Os EWzinho desse é maluca Bem mulher, poupa ele funk Os EWzinho desse é maluca Mano, joelho, vamos novinha Se gostar, vocês já continuam Pena que ele piquei Oi, Fábio, é o pau de pula, pula Oi, pula Oi, Fábio, é o pau de pula, pula Oi, pula Oi, Fábio, é o pau de pula, pula Oi, pula Oi, Fábio, é o pau de pula, pula Oi, pula Não me chama de coração Muito menos de mozão Nós taca pau Manda embora e rejeita Só ligação Nós taca pau Manda embora e rejeita Só ligação Nós taca pau Manda embora e rejeita Só ligação Nós taca pau Manda embora e rejeita Só ligação Fábio, é o pau de pula, pula Oi, pula Oi, Fábio, é o pau de pula, pula Oi, pula Oi, Fábio, é o pau de pula, pula Oi, pula Oi, pula E se é o Salatiel, caralho, só lança as braba O que modifica o beat é o Mano Loche O Magnife O Magnife RETJ é Mano Loche É só as braba Aê Bem novinha, poupa ele funk O ZWZ dance é maluca Bem mulher, poupa ele funk O ZWZ dance é maluca Mano joelho, vamos novinha Se gostar vocês já continuam Pena que ele piquei Oi Fábio, é o pau de pula, pula 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 Oi Fábio, é o pau de pula, pula